Olá, bom dia, pessoal. Sou eu aqui. Tudo bem, gente? Com você? Ok, eu tô aqui. Oi, Petrelá. Bom dia, minha mãe. Oi, bom dia. Petrelá, tá? Vamos conversar sério com a mamãe? Vamos, vamos. Não, eu não quero um beijo. Eu quero conversar sério com você. Fala sério. Tá bom, Petrelá. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Larga de historinha. Tô falando pra conversar sério, Petrelá. E você já vem com historinha, Petrelá? Ó, já tá batendo pé. Vamos falar sério. Vamos conversar sério, minha mãe. Ó. Ixi. Você tá afastando, Petrelá? Vai dar a volta. Tá fodida de mim por quê, Petrelá? Oh, meu Deus do céu. Pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé. Fala, Petrelá, fala sério, vai. Tá bom? Vamos falar sério, tá bom? Vamos falar sério. Boa. Então dá beijo Não tô falando tchau E eu também não tô falando bye bye Beijo Vou falar sério Não vem avançar no meu rosto Você tá bonitinho Você é feio Então manda beijo Manda beijo Manda beijo Você quer levantar o pescoço assim E faz assim Manda beijo Deixa eu arrumar fazer carinho Vou colocar aqui Vou fazer carinho Não Vamos conversar Nós temos que conversar Nós temos que colocar A conversa em dia Peteleca Mamãe tem que saber o que anda acontecendo Eu sei que você ficou triste Por causa do look Peteleca Mamãe também ficou Mas peteleca Mas peteleca Nós temos que enfrentar a vida Peteleca Nós temos que seguir em frente Nós temos que seguir em frente Como vai fazer? Não Não vem me indicar Meu rosto Vamos conversar sério Vamos Larga de história Vamos conversar sério Olha lá Tá tudo arrupiado Arrupiado Arrepiado Arrupiado Daíjubo Eu ia falar Daíjubo Daíjubo É que já coloquei Daíjubo É que tá Tá bom Tá tudo bem Vamos conversar sério Peteleca Vamos conversar sério Vamos conversar sério Né, gente? Olha lá sério Peteleca A gente lá Precisa tirar a gente Eu tenho que ir lá fora Peteleca Vai O cabelo aqui Tem que curar Tá Vai vir cá Com a caixinha Quer a sua A sua forma de bolo Peteleca Quer Você quer a sua forma de bolo? Quer Quer Peteleca A sua forma de bolo Vamos mandar Faz tempo Que você não brinca com ela Você sabe Tchau Beijo, mamãe Tchau 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 Tchau, gente Tchau, gente Geralmente Quando ele abre Ele abre A outra De cura É o menino bonitinho da mamãe Você Você é muito sac�로 É um problema E você é muito safadinho Você é muito safadinho Você é muito safadinho Você trabalha da bunda Você, você, você E tchau Bye 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 Tchau Bye 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 Tchau, gente Bye 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 Tchau I can achieve Aquele caminho que eu venho a ser me batendo, é assim. Beijo no coração.